Música 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 A CIDADE NO BRASIL Nós precisamos fazer isso para produzirmos. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos consumir isso. Mas agora, nós temos uma partenação de unicef com os partenários. Nós temos uma célula de luta contra a malnutrição, baseada em Dakar. Nós temos aqui. Nós temos aqui. A partir da presidência, o ministro de Moustapha Nias, nós temos que fazer isso. Agora, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso para fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós começamos a fazer isso. Hoje nós temos que fazer isso. Mas nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso para produzirmos mais isso é rarmente. Porque, aparentemente, nós temos que fazer 5 kg de fio de 50 kg. Quando ele está gerado, ele a demorado. Nós nos pagamos com 500,000 pílulas. Atualmente, o quilo está em 40 mil francos. E isso é uma produção. Quando o produtor de sel, que a exploita 10 toneladas, hoje ele explora 50 toneladas ou 60 toneladas. Olha como isso vai. Isso é uma produção. Quando falamos que éodos é universel, então, ele envolvemos o financiamento, ele envolvemos o íodos, OTRO que faz problemas. Então, não tem problema. A gente tem que fazer uma de Não é isso. A gente vai para a competição. Mas se você perder o serviço. Porque se você perder o serviço, ela vai te dar. Você pode estar aqui. Você gostaria de fazer uma hora de fazer uma hora de fazer. A mesma hora de 40 miliardos, você vai fazer uma hora de fazer uma hora de fazer. Então, se não tiver, você pode perder. Na verdade, nos estats, nos cães, eles foram levados. Nossa Senhora, eles teriam uma coluna para coluna de cales. Eles teriam uma coluna e a coluna. A coluna de cales, ele tinha um coluna para coluna para coluna. E ela era uma coluna de cales. Aqui tinha uma coluna que era uma coluna para coluna. Então, você não tinha uma coluna. Você vai para coluna, então você vai levar uma coluna para coluna para coluna. Como você pode fazer um curso de professoras da Céline. Uma pessoa precisa fazer um curso de professoras da Céline. Mas o curso é para fazer a formação. Porque se você não tem um curso de professoras da Céline. Então, não tem nada. Então, eu tenho licença de professoras da Céline. Não tem nada. Então, se formarmos com as crianças, eles precisam fazer isso. Mas os filhos também pedem-se a formação para desenvolver uma formação. Se formarmos com as jovens, se formarmos para desenvolver. Nós precisamos de formação e como se formarmos para desenvolver. No Senegal, ninguém pode desenvolver sem a jeunesse. Não é só que a gente, não é só que a gente. Estados Unidos e com a gente a gente. São dois anos atrás de nós. A gente tem que querendo. Agora, você vai. Depois, eu tenho certeza que, a gente não vai. Só para onde vai nós? For onde for? Para quem possui o financiamento. Então você tem tudo a você. A gente vai e para você. Agora, você vai para o esporte, nós temos o esporte. Você terreno de esporte mais tem todo. Os pais e pais eram jogadores de futebol. Os pais eram jogadores de futebol. Não há nada que eu fossemos para nos jovens. E o esporto muito melhor. Eu tenho um diploma de esporto para que eu tenha o esporto. Ninguém pode ter nada. Eu tenho apenas uma sala de fitness, mas eu não tenho nada financeiro para que o Estado tenha um financiamento, ou seja, não tenha nada. Para que eu tenha um financiamento, eu não tenho nada. Eu tenho minhas procurações, eu tenho nada, não tenho nada, mas eu vou fazer o material. Então, é isso aí. Nós, como nós, queremos trabalhar, queremos trabalhar, queremos trabalhar, mas não sabemos onde eles estão. Os depósitos foram fechados e depois eles começaram a fazer isso. Eles realmente gostaram de fazer isso. Nós somos... Nós somos de Diapolete. Os estudantes de Diaya, foram fechados em Lisboa. No ano de 20 anos, eles foram fechados aqui. Eles não foram fechados aqui. Eu e eu, e eu, e eu. A Mein pai tem e meu março. E quem é meu pai? Quem é meu pai? Quem é meu pai. Som a Awasène. Você vai vir? Sim. Você tem seu março. Não há uma formação, não há alguma coisa para fazer. A minha jeunesse, eu quero agradecer-me. Nós temos que fazer isso, mas todos os pais. Não há uma bursa, seu pai ganhou, sua mãe ganhou. Você vai fazer uma inscrição para a criança. Nós somos só que nós somos estados. Nós somos homens e homens. Nós somos homens e homens. Eu conheço que nós estamos nos dançarmos doleza a todos nós. Nós sempre estamos trabalhando, esperando ninguém. Mas hoje, quando eu me falo, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Se eu não me falo, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Isso é só. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não tenho uma relação. Eu vou ficar com certeza. E eu não vou fazer isso. Eu sou um batu de cara. Eu não vou fazer isso. Porque as pessoas não doleza. Nós não vamos fazer isso. Nós não vamos falar. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. A todos nós. Eu vou fazer isso. Mas hoje, para nós, não vamos falar com a menção. Nós somos mais amigáveis. Nós somos mais importantes. Nós somos mais importantes. o projeto que soubiam o Khalifa Ababa Qalil Amou, a propósito. O que é que nós temos, onde estamos aqui, seguimos com o trabalho, eles estão aqui no trabalho, nós estamos aqui no Dakar, nós estamos aqui no trabalho, nós estamos aqui no trabalho. Nós sabemos sobre as compétences. Nós sabemos sobre o curso, sabemos o pensamento, sabemos como sempre que o Dakar é o Sénégal de Miniatura. E o que são os que são os homens da Dakar do Sénégal do que é. Foi os homens que estão no Sénégal. Os homens são os que são os homens, não são os nossos métiers, eles têm bacalhoria, eles têm tudo. Mas eles têm trabalhado. É a razão por que a formação profissional foi essencial para nós. Mas eles foram por os homens. Eu fiz 1 miliard para cada comunidade de Dakar, 19 comunidades. Eu disse aos pessoas, eu dou 1 miliard para comunidade. Até que os médios, eu quero abrir o provisoire na escola. Eu quero ter uma escola que não tem a doucha. Eu quero ter uma escola que não tem a saúde. Eu quero ter uma sala de bambina. Eu quero ter uma escola que não tem a terra de sport. Nós estamos de acordo com o Dakar. Nós vamos dar 1 miliard para cada comunidade. Em 19 comunidades, nós estamos de acordo com o trabalho. Nós estamos de acordo com o trabalho. Nós estamos de acordo com a recompensado todos. É a mesma coisa aqui. Nós não podemos pensar que nós temos 7 miliard de budget. As comunidades locales, aqui, são 1 miliard, as comunidades rurales. Quem tem 100 miliard de budget ou 150? Como nós vamos trabalhar? Eu digo aos pessoas, em 2009, Nós estamos de acordo com a UEMOA. Nós estamos de acordo com que o BCI, o BGC consolido e investimento, seja descentralizado. Então, eu sou o UEMOA, eu sou o presidente da República. Eu vou fazer o mesmo test de confiança para as comunidades do Sénégal. Eu vou colocar 1 miliard para cada comunidade do Sénégal. Isso é possível, claro, reformer o Cod de Marché. Porque o que eu estou a considerado é que, se nós estamos de acordo com 1 miliard, O trabalho da escola, o dispensário, a ferro de luz para a casa, o eclairagem, não vai dar as luzes. Não vai dar as luzes. A quem não vai dar as luzes, ela vai dar as luzes. A-dia, a plus-valu, a valor adicionada, é que a gente não vai dar as luzes. Não vai dar as luzes para a escola. Não vai dar as luzes para a luzes. Não vai dar as luzes para a luzes. Não vai dar as luzes para a luzes para a luzes. A-dia, o miliard vai dar as luzes para a luzes. Isso é o primeiro projeto que nós fazemos. Porque o que eu acho que é que a luzes para a luzes, não vai dar as luzes. Eu tenho um orgulho de ver com a luzes para a luzes para a luzes para a luzes. Porque é o que eu gostei. Eu tenho um bom dia. Eu tenho um bom dia. Eu tenho uma última fase do departamento. E o segundo período de Tenguenho. Eu tenho um bom dia. Mas, eu tenho um bom dia. Eu tenho um bom dia. Há um bom dia até hoje. Eu tenho um bom dia. Hoje eu tenho um bom dia. A cada vez que os militares falam que os militares falam que o que um militares não fossem aqui, e a um militares que o que os militares se sentem aqui. Aquele momento, os militares estão felizes para o que eu e-mail muito. A política é uma convicção e um princípio. Todos os militares são valerias para o que eu falo. E a gente vê o que é o Khalifa Ababa Garsal, que é o que ele faz razão, que ele pode fazer, que ele possa 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 fazer. Porque ele conhecemos muito. Nós vimos o que ele fez no Senegal, que ele fez na comunidade de Dakar. Então, se você quiser que ele seja no Senegal, eu acho que ele deve ter. E também a gente que pode ser levado para isso. E também a gente que vai para o Senegal, para que o tempo. Isso é o que fazemos. A ensinamento, nós vimos que há várias décadas, há problemas com as redes sociais. Problemas de recursos humanos, Problemas também com a qualidade de educação, Problemas também com a qualidade do programa, Com os conteúdos que temos que fazer. Isso deve ser feito, deve ser feito. Isso é tudo que nós estudamos, eu acredito que o Khalifa Ababa Karsala tem uma solução para que eles possam ensaições de qualidade e que os recursos humanos possam ser uma possibilidade de todos os que eles possam ser a questão de que a Mme Diangela que ele tenha sido a propriedade dos anos passados. Nós conhecemos que nós somos um passo antes de fazer o regime PDS, antes de fazer o regime APR. Mas isso é só que nós temos. E isso é só que nós temos. A população é uma população, porque nós estamos no domínio. Quando nós estamos no domínio, nós estamos vendo os doctores, nós estamos no domínio. Nós estamos vendo os maitrizadores, nós estamos no domínio. Nós somos os diplômés, os instituições. Nós estamos no domínio, nós estamos no domínio. Mas como nós estamos trabalhando, isso é um problema. Mas enquanto nós estamos no domínio, nós estamos no domínio, nós estamos trabalhando no domínio, no Mbem, no Napao, todos nós estamos ativados. Mas, malvoremente, nós temos uma oportunidade de acompanhar. Nós estamos no domínio. Nós estamos falando todos que nós estamos no domínio. Nós estamos no domínio, estamos no domínio. Nós estamos no domínio, estamos no domínio. Nós estamos no domínio, elemidos em desenvolvimento. Nós estamos no domínio. Nós precisamos nos demônios para votar em Khalifa de Barbe Karsalla. Para dar a miliões 20h às eleições… Então, em 2024, a gente vai retirar a reunião e o Sénégal vai retirar. Legenda Adriana Zanotto